Qual é a melhor mira do CSGO? Ou então, qual é a mira ideal para você no CSGO? Qual é a melhor mira para acertar um HS? Qual a mira que facilita o spray? Qual é, comprovadamente, a melhor cor para você colocar em sua crosshair no CSGO? É sobre tudo isso que iremos falar no vídeo de hoje. Se você tem dificuldades de achar a mira ideal, se você, assim como eu, joga o CS há mais de 4 anos e não fica uma semana com a mesma mira, esse vídeo é pra você. Calma e sabedoria. É isso que você precisa para ganhar skins no Insane.gg. No primeiro depósito, utilize o cupom CACHORROR137 e tenha 100% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG, 30% de bônus. Utilizando qualquer um dos dois cupons nesse mês, você participa do sorteio de 3 facas Marble Fade. No caso, uma M9, uma baioneta e uma flip. 3 facas para 3 pessoas diferentes, Insane.gg. O link tá na descrição. CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. E esse mês, você precisa utilizar o cupom DOG, porque eu estarei sorteando nada mais, nada menos, que 5 M9s Doppler para 5 diferentes usuários do cupom DOG no CSGO.net. Então, se você quer ganhar o M9 Doppler, utilize o cupom DOG e preenche o formulário que tá na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Rapaziada, um vídeo de um tipo que eu não tô acostumado a trazer, mas eu sei que é quase uma utilidade pública nesse mundo que vivemos do CSGO. Eu sei que ele vai ajudar muitas pessoas, porque me ajudou. Um vídeo sobre miras, um vídeo onde eu irei ajudá-los a encontrar a sua mira perfeita no CS. E eu já adianto que a parte mais importante, ou então uma das partes mais importantes, é você identificar o seu ponto fraco dentro do jogo. E você utiliza a mira que irá te auxiliar nesse ponto fraco. Como assim? Se você tem a mira precisa, se você consegue dar HS com facilidade, porém você tem dificuldade no spray, então você irá optar pela mira que lhe ajuda no spray. Que mira é essa? Durante o vídeo, você irá descobrir. E rapaziada, eu quero aqui dar os créditos para o canal Pro Guides, CSGO Types, Tricks and Guides, que fez todo esse estudo e gerou esse material, que é muito interessante e eu quis trazer aqui para o Brasil. Link do canal deles estará na descrição. Pode não parecer, mas a cor é com certeza uma das partes mais importantes na hora de você configurar a sua mira no CSGO. A mais comum, a mais utilizada, é a verde. Porém, ela pode ser um problema em mapas como o Ancient Cache, onde em alguns lugares do mapa, há muita presença do verde. Você pode, por algum momento muito rápido, acabar perdendo a sua mira. E isso sim, prejudica. É importante evitar a cor ciano. Ela é uma cor muito fácil de se perder na tela, principalmente em mapas como a NUC. E é importante lembrar, rapaziada, que hoje a NUC é o mapa mais jogado no cenário profissional. E o cenário profissional muitas vezes reflete o cenário amador, né? E também, enfim, o cenário casual. Evitem a cor ciana. Principalmente se você tem o costume de jogar NUC e vertigo. Uma boa cor é o amarelo. Eu lembro que por muito tempo o Coldzera, não sei se ele ainda utiliza, muito provavelmente sim, mas eu lembro que, pelo menos na época que ele foi duas vezes campeão mundial, né? Em 2016, ele utilizava uma mira amarela. Na época, ele até criou uma moda aqui no Brasil. Muitas pessoas começaram a utilizar mira amarela por conta do Coldzera. E é uma cor que você consegue notar em praticamente qualquer lugar do mapa. Só não enxerga mais que é a vermelha. Não acho tão bonita, não acho tão legal, tão clean. Não sei se combina muito, mas a mira vermelha pode testar aí. Utilizando ela, você em nenhum momento irá perder sua tela. Ela chama tanta atenção, rapaziada, que alguns players acabam se incomodando. Não acham que fica algo tão clean e acabam não utilizando essa cor mais forte. E aí vai para o padrão verde, amarelo ou o ciano. No meu caso, rapaziada, eu tenho miopia. Por isso, eu não consigo jogar com o monitor tão distante. Eu me dou muito bem com mira vermelha, mas eu não utilizo porque eu não gosto. Eu acho feio, eu sempre puxo ali para o verde ou até para o azul. E eu que tenho essa deficiência visual, fica a dica aí. Eu gosto muito das miras com contorno preto. Contorno preto, na minha opinião, agrega e agrega muito. Lembrando, rapaziada, que essa questão da cor é muito de gosto pessoal. Cada um tem sua prioridade. Cada um tem a sua preferência. Eu estou trazendo aqui apenas alguns dados. Existem vários tipos de mira. Ponto, ponto com cruz, estática, dinâmica, apenas cruz. E aqui é a parte importante. É aqui que você tem que reconhecer a sua maior dificuldade e buscar auxílio na mira. Sobre as miras de ponto. Não são tão comuns. Poucos pro players utilizam. Ela é mais utilizada por jogadores antigos que já utilizavam essa mira em outros jogos. Mas um famoso que utiliza e gosta é o Fluxa. E a parte ruim dela é que é muito fácil a perder ali durante o track do spray. Eu, particularmente, não gosto. Ponto com cruz. É a mira que o Simple utilizou em grande parte da sua carreira. E muitos pro players copiaram. Algumas pessoas usam a versão que ela vai abrindo à medida que atira. E segundo eles, isso ajuda a manter o spray. Se você é iniciante, é recomendado utilizar ela fixada. Ou seja, sem abrir. E com a espessura um pouco mais grossa. Default dinâmica. É uma mira que as pessoas estão conhecendo mais agora. E percebendo que sim, é um tipo de mira boa. E quem nunca tentou tem até um pouco de preconceito. Visto que ela é semelhante à mira padrão do jogo. Cruz. Se não é a mais utilizada, é com certeza uma das mais utilizadas. O espaço no meio é algo extremamente importante a se considerar. Alguns deixam o espaço no centro um pouco maior. Outro menor. Eu, por exemplo, gosto muito desse tipo de mira com espaço maior no centro. Eu acho que passa segurança. Ajuda a controlar o spray. É fácil de encontrar a cabeça dos inimigos. E quem também por muito tempo gostou disso é o Nothin. Ele sempre usou uma mira dessa semelhante até com a mira default. Porque havia um espaçamento grande entre os traços. E enfim, ele sempre gostou. E eu também gosto. Eu sou do time mira grande com espaçamento no meio. E aqui é a parte mais importante do vídeo, rapaziada. O tamanho da mira é algo muito importante a se considerar. Um estudo revelou que pessoas com a mira maior possuem um spray superior às que usam mira menor. Uma das razões é que ela é maior. Então é possível visualizar melhor onde está atirando no oponente. E eu tenho essa impressão. Eu, dificilmente, eu utilizo mira pequenininha. Eu gosto da mira maior. Eu me sinto mais seguro no spray. Eu tenho a impressão que o meu spray sai melhor. Que eu tenho um pouco mais de controle ali. Até na movimentação, né? Pra sempre estar mirando e abrindo os pixels da maneira mais correta. E isso é legal, cara. Isso daí é legal. A parte ruim, às vezes acertar a HS é um pouquinho mais difícil. Principalmente a longa distância. Visto que o espaçamento é maior. Então, às vezes, você acaba perdendo ali o centro. Mas a questão do spray, eu acho que, pô, é vantagem demais. E aí, contrário a isso, tem a mira pequenininha ou até a mira de ponto. Que ela ajuda muito você a acertar um HS. Porém, na minha visão e na visão de várias outras pessoas, prejudica no spray. Lembra o que eu falei no começo do vídeo? Então, você é muito bom com HS? Você tem uma mira muito precisa, mas tem dificuldade no spray? Tenta, então, uma mira maior com um espaçamento maior. Se você tem um controle de spray sensacional, mas dificuldade no HS. Tenta mudar pra uma mira menorzinha ou, então, uma mira de ponto. E aí, vocês me perguntam, mira estática ou mira dinâmica? Uma maioria esmagadora não gosta da mira dinâmica. Essa ideia de uma mira que se mexe incomoda muita gente. A dinâmica é um pouco mais recomendada pra quem quer estudar o spray junto com a movimentação. Ela vai te ajudar a você entender em que momento seu tiro sairá preciso ou não preciso, né? Visto que no CS você atira andando. Dependendo da arma, o tiro vai pra qualquer lugar. Mas isso é um timing que, quando você joga CS há bastante tempo, quando você evolui como jogador, é muito fácil. Dificilmente você erra. Pra quem é iniciante, pode auxiliar e muito. Mas pra maioria das pessoas, isso é inútil. Sendo bem sincero, você não precisa ser muito bom pra saber o timing de quando atirar ou quando não atirar por não estar parado, né? E aí o tiro sai sem direção. Eu vou falar aqui pra vocês agora a minha mira perfeita. E eu quero a opinião de vocês. Contrariando todo o estudo, eu gosto muito da mira na cor siano. Porém, quando eu tô utilizando a mira na cor siano, eu sinto a obrigação de ter ali um contorno preto. Porque realmente a mira siano é fácil de perder. Eu gosto da mira em formato de cruz, com traço não tão grosso. Lembrando que o contorno já deixa uma espessura maior ali em cada traço. E eu gosto de um espaçamento relativamente equilibrado. Que na minha opinião ajuda muito no spray. E ajuda até a encontrar a cabeça dos adversários. E você, qual é a sua mira perfeita? Deixa aí na descrição. Cor, tipo e qualquer outra informação relevante. E é isso, rapaziada. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal. Só lembrando, todos os dias aqui no canal Cachorro 1337, dois vídeos novos. Se você curtiu um conteúdo de qualidade, relacionado ao DSS Go, esse é o canal perfeito pra você. Então, mano, tamo junto. Se inscreva aí, ativa o sininho. É nóis. Eu, Ria, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintal